Se meus joelhos vão Por esse mar De mentir de morrer Que me traga a fé Se for eu não, se for eu observar Só eu observar os que eu uso Mas assim estarei pronto a comemorar Já me tomará Meus caminhos É curioso É curioso A chuva Travendo Avalar Como os tuais Amorais Valeu a pena Seu pescador de ilusões Valeu a pena Seu pescador de ilusões Valeu a pena Música Se eu usar caigar Se me visse de qualquer manhã Asparas em You were safe in a long Soap em Praia Praia Se eu usar caigar Valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena